Tem simulado pra treinar pra prova de B1? Eu preciso fazer a cidade de B1 Pra prova de B1 Você me ajuda Eu preciso fazer a cidade de B1 Você me deve sepelir E sepelir Lá sui montanã Oh bella ciao Bella ciao Oh bella ciao Oh bella ciao Ciao e sepelir Lá sui montanã Oh bella ciao Ciao, sono Darius Ho avuto un'idea pazzesca Oh bella ciao Bella ciao Bella ciao Tchau 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 Tchau